de temperatura, essa mudança de temperatura, então vai lá na UBS do Quebec. É a porta de entrada ali para você fazer esses exames, é rapidamente, 40 minutos, você já fica sabendo também, não é? E aí os outros locais ficam totalmente exclusivos ali para a questão da Covid-19. É a nossa realidade, não é brincadeira não, a gente não está brincando e não está tentando esconder nada aqui, tapar o sol com a peneira, mostrando a realidade nua e crua de Maringá e dessas 200 pessoas em toda a região que dependem também de um leito de UTI. É isso, é a nossa realidade. Olha, um caminhão tombou na PR-323, isso foi na manhã de hoje. O caminhão tombou ali na rodovia em Paissandu, sentido Dr. Camargo. O motorista perdeu o controle do caminhão, por quê? Por causa da neblina. Isso aí é importante a gente dizer também, porque hoje pela manhã estava fechado de neblina e o caminhão foi arrastado ali e o tráfego seguiu em meia pista e aí é transtorno e tal. Você vê o tombamento ali, segundo informações exatamente por conta da neblina que fechou e aí a visibilidade fica comprometida e tal. É um perigo, né? É o que eu sempre digo, se você puder evitar uma viagem nessas condições climáticas é melhor ficar em casa. Agora como a gente sabe que é caminhoneiro, profissional do volante, não pode parar, então tem que enfrentar a serração, né? Como o pessoal fala, a neblina e aí acontece isso aí. Mas se você pode evitar sair de casa com o tempo assim, olha, porque essa mudança de clima traz essa consequência. Então, melhor mesmo é evitar pegar a rodovia porque é extremamente perigoso. Olha, uma câmera de segurança flagra um assalto em um posto de combustíveis aqui em Maringá e a gente vai mostrar aí a ação dos criminosos, por quê? A polícia quer encontrar quem praticou esse crime. Vamos ver a reportagem do Evandro Mandadori. Faltavam poucos minutos para a loja de conveniência fechar por conta do decreto quando o bandido chegou. Mostrando uma arma na cintura, ele anuncia o assalto e exige todo o dinheiro do caixa. Os dois clientes que estavam na fila ficam sem reação ao perceber o crime. Depois de pegar mais de 400 reais em dinheiro, o suspeito foge. O suspeito veio nesse sentido e chegou até o estabelecimento comercial que fica bem de frente ao Bosque das Grevilhas na Zona 5 em Maringá. Foi até o caixa e anunciou o assalto. Ele disse para a funcionária, olha, eu só quero o dinheiro do patrão. Me dê o dinheiro do patrão. Logo depois pegou até as moedas, até as notas de menor valor e fugiu. Ele também teria vindo nesse sentido novamente, aqui nesta rua, de sentido único. Pegou a motocicleta que estaria naquela esquina e logo depois fugiu. Esta imagem já está em posse da polícia civil aqui da cidade de Maringá que tenta identificar tanto a motocicleta como também o suspeito, que nesta outra foto é possível ver, mesmo ele estando de capacete, o rosto dele. Olha, é revoltante você ver uma imagem assim, né? O cara chega como se fosse dele, né? Como se tudo que estivesse no caixa ali fosse dele, pertencesse a ele, né? Ele chega, arma na mão, corajoso, valentão, acaba rendendo ali a moça que está no caixa e levando ali todo o dinheiro. E as características dele aí são bem marcantes, né? A altura, o porte físico e tal. Os caras tentam se esconder, mas sempre tem um jeitinho de reconhecer. É o que eu sempre digo, quem conhece, reconhece. Ah, esse cara aí eu sei quem é, esse rapaz, esse malandro aí, ele mora aqui no bairro. É, é, dali, daquela... Avisa a polícia. Não, você não vai estar cometendo nada de errado, não. Se não for o cara, beleza, a polícia vai descobrir. Mas, de repente, essa tua informação leva até um cara que foi lá no posto, roubou o dinheiro, ameaçando ali a vítima. Ah, mas não ameaçou. Não, ameaçou sim, porque a presença do cara com uma arma na mão já é uma ameaça para as pessoas, é ou não é? Então, ali, o capacete, ó. Tem umas caras, tem uma estrelona na testa ali do capacete, entendeu? Vai vendo aí, ó, a blusa e tal, vai vendo alguns detalhes e aí você vai... Ah, acho que eu tô ligado quem é esse cara. Aí avisa a polícia, ué. Não é justo que um trabalhador passe por isso por conta de um camarada que não tem coragem de trabalhar e prefere roubar o que não é dele. Então, a polícia, pessoal na sessão de furtos e roubos aqui de Maringá, já tá com essas imagens, analisando e você pode ser um colaborador da...